Se acompanha a partir de agora, pelo Direto do Plenário, a segunda parte da sessão de hoje do STF. Ele nos ouvia bem, porque a conexão dele está instável e ele pediu para antecipar o voto e eu acho que não há nenhuma objeção. Então, retomando o julgamento, o ministro Gessoffoli passa a palavra à vossa excelência. Obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral, advogados e advogados que nos acompanham, todos os presentes. A conexão está caindo. Estamos ouvindo. Gostaria de agradecer a gentileza do ministro Edson Fachin, próximo a votar, e dos que me antecedem, de vossa excelência, para permitir o meu voto. O meu voto será, portanto, rápido, pedindo vênia ao relator e pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes, eu voto no mesmo sentido, subscrevendo o voto do ministro Nunes Marques. É como o voto, senhor presidente. Quer dizer, parcialmente procedente com os fundamentos utilizados pelo ministro Nunes Marques. Muito obrigado, ministro Gessoffoli. Exatamente. Muito obrigado, ministro Gessoffoli. Passa agora a palavra à sua excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento vossa excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento os eminentes pares, as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, e o eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Cumprimento também a sustentação oral que aportou a esta sessão, bem assim, a sustentação oral e a presença de sua excelência, o vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques. Senhor presidente, já há quatro votos proferidos, a partir do substancioso voto que o ministro Gilmar Mendes proferiu nessa ação direta de inconstitucionalidade 4924, e creio que até este momento também estou me colocando de acordo com um conjunto de premissas que informam, desde o voto relator até mesmo os votos eventualmente dissonantes em um ou outro aspecto, mas que substancialmente comungam da apreciação que sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, levou a efeito desta lei do Estado do Paraná, lei 17107, afastada qualquer circunstância que eventualmente fosse obstáculo ao conhecimento da ação, o eminente ministro relator circunscreveu a análise detidamente ao capítulo do artigo 2º e o parágrafo 1º respectivo dessa lei estadual 17107 e colocou esse dispositivo legal sob o filtro da constitucionalidade que decorre da proteção à privacidade, bem assim ao princípio da reserva legal. Conhecido nesses limites, portanto, a ação deduzida pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares, a questão que se coloca, portanto, é a de verificar o escrutínio da constitucionalidade do que está no artigo 2º, no seu capítulo e no seu respectivo parágrafo, primeiro para o fornecimento das informações sobre pena da multa ali prevista. O eminente ministro Gilmar Mendes, ao concluir o voto e a análise verticalizada que levou a efeito, entendeu por propor a procedência parcial da ação para declarar a interpretação conforme a constituição dessa norma. E diz sua excelência que a norma somente deverá ser aplicada nos casos em que houver três condições, certificação da situação de acionamento indevido, instauração de processo administrativo e prolação de decisão administrativa que expõe a razões fáticas e jurídicas para aplicação da referida norma e detalha essas três condições ou três pressupostos. Pois bem, nas premissas desses pressupostos, sua excelência leva em conta, e aqui creio que todos os votos, inclusive esse que estou a proferir, comungo, afasta-se qualquer arguição de inconstitucionalidade formal, e também do ponto de vista do mérito, substancialmente não há, digamos assim, maiores dúvidas sobre o não prosperar da pretensão que a autora desta ADI 4924 deduziu. Isso porque efetivamente estamos em comunhão com a percepção do federalismo brasileiro, portanto, esse entendimento constitucionalmente adequado que este Supremo Tribunal Federal tem feito na compreensão da rede interligada de competências dentro do modelo adotado pela Constituição Federal de 1988, e portanto, está nessas premissas uma compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de competências no federalismo brasileiro. Por isso, nós aqui estamos a examinar, senhor presidente e eminentes pares, lei cuja essência repousa sobre a prestação de serviços públicos de natureza essencial, o que significa que a lei está teleologicamente orientada a regular a proteção desses serviços e evidentemente nesta medida não se está diante com efeito de hipótese de usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações, recaindo a matéria sobre o rol de competência constitucionalmente atribuído ao Estado humano. Portanto, este é um ponto que creio que até aqui não há dissonância, a partir do voto, sua excelência, o relator, e também creio que não há dissonância quanto a afastar a arguição de violação do direito à privacidade. Na perspectiva que o relator traz à colação, há um multicitado voto da ministra Rosa Weber sobre esta matéria, também da relatoria do ministro Gilmar, a ADPF 695, da relatoria da ministra Rosa, a já mencionada ali em 6387. Nesta perspectiva, este Supremo Tribunal Federal vem construindo jurisprudencialmente a existência de um direito de autodeterminação informativa a partir desses dispositivos conchonais que aqui também estão sendo trazidos à colação para o filtro de conchonalidade. Direito esse, ou seja, direito de autodeterminação informativa que se encontra na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Portanto, estamos diante de uma realidade que, para a professora Laura Schertel, e aqui estou citando o estudo que consultei, privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor, Linhas Gerais de um Novo Direito Fundamental, publicado pela Saraiva, 2014, diz a professora que a ideia do controle do indivíduo no processamento de seus dados é o que explicita esse direito de autodeterminação. Nesta medida, portanto, também entendo que o exame do caso concreto revela inexistir violação específica da privacidade. A questão está, portanto, na perspectiva de sua excelência, o relator, de estabelecerem-se ou não, de modo a condicionar a aplicação da norma, aqueles elementos elencados na parte dispositiva do voto de sua excelência. entendo que o conjunto das regras que estão na norma, cujos dispositivos aqui estão sendo impugnados, prevém o devido processo dos atos administrativos. É claro que, embora em meu voto eu não esteja indo na direção de dar procedência parcial para conferir a interpretação conforme, mas não deixo de ratificar a mensagem e o sentido que em obter dictum pode ser e que sa deva mesmo ser acolhida para evitar o exercício abusivo dessas faculdades que a própria lei confere. Por isso, nesta medida, o primeiro desses elementos trazidos, a coleção entendo que estão presentes na perspectiva do acolhimento que já se pode deduzir do conjunto das regras legais e aqui, portanto, estou me postando na direção do voto do iminente ministro Alexandre Moraes, que assim compreendeu. No tocante, a expressão dados pessoais, que foi objeto do ponto que trouxe à colação o iminente ministro Nunes Marques, da minha parte, entendo que esses dados são os dados cadastrais objetivamente compreendidos e que, portanto, tem inclusive o limite da lei geral de produção de dados que não pode ser ultrapassado, eis que a autoridade administrativa não pode adentrar aspectos íntimos ou pessoais, por assim dizer, da vida privada do cidadão. Por isso, compreendo a preocupação de sua excelência, mas entendo que há uma referência objetiva a esses dados, como RG, CPF, endereço, e há também o conjunto de limites que derivam da já mencionada LGPD, lei geral de proteção de dados. Dessa maneira, senhor presidente, eminentes pares, entendo que no caso concreto há uma relação de precedência condicionada dos princípios da proteção da segurança pública, da proteção à saúde, da preservação e continuidade dos serviços públicos, que mitigam no limite constitucionalmente admissível o princípio da privacidade. E por isso também entendo que a lei estadual, aqui referida 1707, apresenta um impacto mitigado sobre a autodeterminação informativa, mostrando-se, tal como formulada, necessária à defesa dos serviços públicos. Por isso, senhor presidente, eu estou, nada obstante, entenda, que as duas questões em universos distintos, mas complementares, quer a interpretação conforme, quer a extensão da compreensão dos dados pessoais, são elementos que devam integrar a base da fundamentação do julgamento, mas entendo que nesta hipótese, o objeto da compreensão, que é o artigo 2º e o parágrafo 1º, são dispositivos conforme a Constituição e por isso eu estou acompanhando mais especificamente a conclusão do ministro Alexandre Moraes e também estou votando pela total improcedência da ação. É como o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, que julga improcedente a ação direta. Acolho o voto agora, sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, pretendo ser bastante breve, tal como os demais, também eu entendo que não há inconstitucionalidade formal, nós não estamos falando de uma lei que proveja sobre telecomunicações ou interfira no mérito contratual de telecomunicações. Eu faço a observação que considero sempre importante, é uma lei de 2012, que portanto, que já vai completar proximamente 10 anos, sem que, tanto quanto eu saiba, se tenha apontado qualquer consequência particularmente negativa da sua vigência. E a mim me parece fora de dúvida que um trote para as autoridades que cuidam de atendimento de emergência pode representar até um homicídio impotencial. Você retirar uma ambulância inutilmente ou você deslocar os bombeiros que fazem resgates em casos de desastre inutilmente, significa muitas vezes privar o socorro, privar o atendimento a uma situação que verdadeiramente necessite. Portanto, isso não é uma brincadeira inócua, inofensiva, isso é gravíssimo. E ainda quando possa não haver um dolo específico, pode haver casos graves de culpa consciente aqui, que você retirar um órgão de atendimento a emergências a troco de nada por desfastio, por diversão. Essa é uma perversão do espírito. Se for feito por uma pessoa maior, adulta e capaz, uma criança fazer uma brincadeira dessa, já seria muito ruim, mas um adulto deslocar uma ambulância em vão, isso tem requintes de perversidade, isso não é uma diversão. Portanto, eu acho que é uma lei importante e que traz uma proposição moralizadora, relevante. E aqui, presidente, eu não estou em desacordo com o que disse o eminente relator, o ministro Gilmar Mendes, nem tampouco o que disse o ministro Cássio Nunes Marques. Mas, a meu ver, tanto a explicitação do ministro Gilmar Mendes, quanto ao procedimento a ser observado, quanto à observação do ministro Cássio Nunes Marques, sobre os limites das informações a serem compartilhadas, já decorrem da lei. E, portanto, eu aceitaria a expressão interpretação conforme a Constituição, no sentido de obter dictum, no sentido de que toda interpretação, havendo alternativas, deve prestigiar os valores da Constituição, como o devido processo legal, a privacidade e a proporcionalidade. Mas a interpretação conforme a Constituição, como técnica de controle, que julga parcialmente procedente um pedido, eu não acho que seja o caso aqui, com todas as venhas, porque acho que as preocupações veiculadas pelo relator e pelo ministro Cássio, são preocupações que já são tuteladas pela ordem jurídica. E, portanto, não necessitariam uma explicitação no sentido de uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. De modo que, como eu não acho que haja uma inconstitucionalidade no texto, nem me parece que haja interpretações alternativas conflitantes com a Constituição, basta interpretar naturalmente a Constituição e as leis, eu pedindo vênia aos entendimentos divergentes, mas apenas quanto à proposição do dispositivo e não quanto ao conteúdo das manifestações, também eu estou julgando improcedente o pedido para considerar inteiramente válida a lei. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Passa agora a palavra a sua excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, em especial o senhor relator, nosso decano ministro João Arminis, senhor vice-procurador-geral da república, doutor Rumberto Jax, doutor Guilherme da Nóbrega, advogado presente na sala virtual, a todos cumprimento, destacando as tentações orais proferidas e o primoroso voto, como sempre, do eminente relator. Eu trago o voto escrito, senhor presidente, que juntarei aos autos, no sentido do conhecimento parcial da ação, restringindo sua admissibilidade ao artigo 2º, caput e parágrafo 1º da lei paranaense impugnada, a falta de impugnação específica dos desmais dispositivos e, no mérito, meu voto também é no sentido de, quanto a parte conhecida, julgá-la, julgar improcedente o pedido, por não vislumbrar inconstitucionalidade formal nem material. Não tenho, contudo, senhor presidente, qualquer dificuldade com relação aos cuidados trazidos no voto do eminente relator, no sentido de bem delimitar aquelas obrigações e aqueles detalhes que deverão estar sempre presentes nessas hipóteses. Mas, em princípio, meu voto é no sentido, como disse, de conhecer em parte e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido. É só para poder aqui estabelecer as colunas dos votos convergentes, ministro Alexandre Moraes conhece parcialmente e julga improcedente. Ministro Edson Fachin julga improcedente e conhece parcialmente e julga improcedente. Então, ministro Barroso conhece parcialmente e julga improcedente, é isso? ministro Adelma. Ministro. Ministro Alza-Dêveve conhece parcialmente e julga improcedente. Ministro Unis-Marx parcialmente procedente, como Ministro Gilmar. Ministra agora consejo a palavra. Ministro Tófoli também.mes permita, presidente. O ministro Tófoli também acompanhou o ministro Castro. É parcialmente procedente, nos temos o voto do ministro Lunes Marques. Agora, como vota a vossa excelência, ministra Carmen Luz? Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro relator, ministra Rosa Weber, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras advogados, especialmente o que assumiu a tribuna, senhores servidores públicos. O presidente também tem o voto escrito, de que farei juntada. E acho que está bem equacionada a questão e postos os principais fundamentos. Também eu estou conhecendo parcialmente no que se refere, portanto, a esta lei 17.107 do Paraná. E faço duas observações brevíssimas. A primeira da importância de se trazer a este plenário, a este tema, porque, como o ministro relatou e já tinha acentuado o vice-procurador-geral da República na sua sustentação, pode parecer, às vezes, que nós estamos julgando casos idênticos, porque, às vezes, são leis que tratam de concessão de serviço público de telefonia, como em alguns casos de matéria de energia elétrica, mas que, na federação, vão receber um tratamento específico por parte dos legisladores para fazer a composição federativa. E, neste caso, nós temos, portanto, um caso que é, sim, de conhecimento, não vislumbra inconstitucionalidade formal, como também já, até aqui, todos os votos concluíram, e também não vislumbra inconstitucionalidade material, uma vez que a medida foi tomada de maneira proporcional, buscando uma finalidade que está muito bem especificada. A observação que faço também, presidente, é no sentido exatamente que foi desde o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu tenho voto no sentido da improcedência, porque, na primeira análise que fiz, e ouvi com todo cuidado tanto o voto do ministro Gilmar, que é muito profundo, quanto do ministro Cássio, que traz a necessidade de se, de alguma forma, definir cuidadosamente os dados que são necessários e que podem ser expostos, eu estou mantendo, em princípio, não teria dificuldade de acompanhar o voto do ministro Gilmar, no sentido de adaptar apenas a parte dispositiva, porque, quanto aos fundamentos, ponho-me de acordo. Entretanto, eu vou manter o meu voto no sentido da improcedência, porque a interpretação dessa norma é de se fazer de acordo com o que nós temos, tanto na Constituição e nas finalidades, quanto nós já temos, inclusive, lei de proteção de dados no Brasil, que é seis anos posterior ao início de vigência dessa lei, a 3.709 é de 2018. E no artigo 2º, para todo o Brasil, nós temos quais as finalidades que podem, eventualmente, expor esses dados, o cuidado com esses dados, e a exposição de dados que estejam em cadastros. Então, eu não tenho dificuldade, portanto, em acolher a preocupação do ministro Gilmar, e até mesmo, numa passagem do meu voto, faço referência a isso. Entretanto, não vejo isso como uma inconstitucionalidade, ainda que parcial, para os fins de dar uma interpretação conforme, porque me parece que não há outra maneira de se interpretar de maneira correta. Então, eu me ponho de acordo quanto aos fundamentos, que são os mesmos do voto que preparei, e mantenho, em princípio, a parte dispositiva no sentido da improcedência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Levan Dois, você está a palavra para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos na pessoa de vossa excelência. Eu trouxe um voto escrito e, originalmente, o meu voto concluía no sentido de julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º CAP, parte final, e parágrafo 1º da Lei 17.107, de 2012, do Estado do Paraná. No entanto, senhor presidente, como sempre faço, eu venho com a mente aberta para ouvir os debates. E me convenci, a partir das intervenções dos colegas que me antecederam, de que, realmente, esse dispositivo questionado, porque todos nós estamos conhecendo em parte, é, de fato, constitucional. Não há uma afronta, assim, direta ao que dispõe a nossa Carta Magna. E me sensibilizei, sobretudo, com uma observação do ministro Nunes Marques, que diz o seguinte, disse ele o seguinte, na sua intervenção, que há legítimo interesse do Estado em proteger e preservar a eficácia dos serviços telefônicos de atendimento de emergências envolvendo remoções, resgates, combates a incêndios, ocorrências policiais ou atendimentos de desastres, que são colocados à disposição da população local. Também me sensibilizei com outra observação do ministro relator, Gilmar Mendes, dizendo que a providência aventada nesta lei impugnada é absolutamente razoável. Não há nenhuma irrazoabilidade, uma desproporcionalidade nesta norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade que estamos examinando. No entanto, então, eu caminharia no sentido da improcedência desta ação. Mas, tal como fizeram os demais ministros, eu não, de forma nenhuma, rejeitaria uma adesão, tanto aquilo que foi proposto pelo ministro Nunes Marques, como aquilo que agora foi sugerido pelo relator, o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque o artigo 2º da lei impugnada diz o seguinte, em suma, eu vou saltar a parte mais densa desse dispositivo, mas ela obriga as empresas prestadoras de serviços telefônicos a informarem os dados do proprietário, os dados do proprietário. Isso é muito genérico, muito vago. Quer dizer, aqui, a partir da leitura do artigo 2º Infine, não se pode simplesmente concluir que as empresas estariam obrigadas a dar apenas aqueles dados cadastrais, o número de telefone, o endereço. Talvez seja interessante, importante que nós delimitemos ou especificemos quais são efetivamente esses dados. Também concordo, em parte, com o que disse o ministro Alexandre Moraes, quando assenta que o parágrafo 4º do artigo 2º estabelece que, a partir do recebimento alto de infração, os proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento indevido, terão prazo de até 30 dias para apresentar defesa por escrito junto ao órgão competente. Portanto, nesse aspecto, a partir da leitura do parágrafo 4º do artigo 2º, me parece que o direito à ampla defesa e ao contraditório também estão atendidos. Então, presidente, eu, como disse, a partir dos debates, eu abandono o meu voto escrito e eu julgo procedente a ação, enfim, naquilo que nós todos conhecemos, no que tange ao artigo 2º, capo, parte final, e parágrafo 1º da Lei 17.107, de 2012, do Estado do Paraná. No entanto, presidente, eu não me oporia a acompanhar tanto o ministro Nunes Marques quanto o ministro relator, seja julgando parcialmente procedente para dar uma interpretação conforme ou em obter dictum, para chegarmos, digamos assim, a uma conclusão harmoniosa em que todos possam concordar com o resultado final. É como voto. Muito obrigado, ministro Lewandowski. Ministro, o mar, a gente tem a palavra. Arredonda. Obrigado. Não, na verdade, imaginava que a questão fosse mais tranquila e gera esse interessante debate, mas é bastante produtivo. Nenhuma dúvida, tanto é que eu afirmei, quanto a inexistência de inconstitucionalidade material. E nenhuma dúvida também, presidente, quanto a relevância da lei. De fato, chega a ser até perverso, tanto é que eu lembrei que isso se faz num avião ou num trem, certamente está previsto com apenas, isso está tratado no Código Penal. O ministro Castro, inclusive, trouxe observações de projetos que tramitam no Congresso Nacional, acho que já no Senado, a propósito dessa temática. Seria digno mesmo de uma reação desse tipo de matéria. A questão que sempre desperta interesse, e por isso eu trouxe, então, eu me desobrei para considerar, é a possibilidade de você ter um procedimento administrativo que evite esse tipo de banalização. Nós temos todo um histórico, como agora mostrou o ministro Lewandowski, de violações nessa seara, até mesmo quando se faz a reserva de jurisdição, os episódios de quebra de sigilo. Há pouco eu lembrava o ministro Alexandre de um episódio que teve grande repercussão no governo Fernando Henrique Cardoso, em que um embaixador foi investigado aqui, em Brasília, porque havia lá desafetos no palácio, essas coisas que ocorrem, e decidiram, então, fazer um tipo de interceptação telefônica. Levaram lá o nome dele a um juiz que foi compreensivo com aquele tipo de coisa, havia uma representação, um caso bastante conhecido, teve crise, demissões do governo por conta disso, e se disse que ele praticava tráfico de drogas. E esse juiz, portanto, passou a operar com essa lógica. Então, aqui, a única questão que se coloca, e se a gente for lembrar, a partir do voto, inclusive, da ministra Rosa Weber, que a grande questão que hoje se coloca em relação aos dados é a questão das chamadas normas de organização e procedimento. Você precisa de ter regras que permitam, de alguma forma, aferir se, de fato, tudo se fez segundo o que nós chamamos o devido processo legal. Na Alemanha, o debate a propósito dessa temática, dos anos 70, em que se colocou a lei do censo, em que muita gente, a lei do censo, todo mundo sabe, ela é fundamental para qualquer planejamento. O que ocorreu nos anos anteriores? Verificar para que se faça um projeto. Na Alemanha, muito conflitada, muita gente dizia eu me recuso a fornecer determinados dados. Por quê? Estou fornecendo dados da minha vida e para um Estado que, inclusive, é armamentista, que planeja a guerra, no contexto da Guerra Fria. E a Corte Constitucional alemã considerou, e a partir daí é que se considera que fundou-se o chamado direito à autodeterminação informativa, considerou que havia lacunas na lei do censo. A questão aqui é só esta. Por isso que eu propus a ideia da interpretação conforme, simplesmente para densificar aquilo que estava, que a meu ver poderia ser, de alguma forma, insuficiente para a proteção. Só isso. A rigor, eu também estou declarando a constitucionalidade. Entendo que, tanto do ponto de vista formal, como foi reputado, como do ponto de vista material, a lei é constitucional. Mas a mim me parece que isto demanda cautela. A toda hora, nós temos esses escândalos que se multiplicam. aqui e a Lures, nessa quebra de sigilo indiscriminada e tudo mais. Os fatos são gravíssimos. Nenhuma. E os custos também. E tanto é que eu concordo que, de fato, isso deveria, de lésbio ferendo, estar na esfera penal. Mas aqui, a questão é de também se usar a possibilidade. Porque, veja, que autoridade fará esse tipo de quebra de sigilo? É a polícia. Em princípio. É a polícia que fará esse tipo de investigação. Sem, com os procedimentos que estão na lei. Então, são só essas cautelas e essas reflexões. Nenhuma disputa quanto à relevância do objeto. Nenhuma disputa quanto à deplorabilidade do tipo de prática. Que certamente ocorre em mentes com algum tipo de distúrbio. Infelizmente, é alazar no sistema. Mas é só isso. A questão da perspectiva de dar mais garantia para que um procedimento que acaba sendo facilitado, não resulte em abuso. Presidente, se vossa excelência me permite, eu já faço a adequação para acompanhar o relator. Para acompanhar o relator. Faço a adequação no sentido da procedência parcial para dar interpretação conforme nos termos propostos pelo eminente relator. Bom, eu também, a semelhança do ministro Lewandowski, trouxe um voto por escrito. Esse debate foi tão enriquecedor que eu acabei utilizando todo o material que eu trouxe para poder me alinhar às posições que aqui foram expostas. E até vou utilizar de alguns argumentos da vida, da realidade, no sentido de que eu me apaixonei pelo direito, quando eu entrei no velho casalão do catete, havia duas placas de bronze. Uma dizia, quando se sente no peito um amor à pátria, deixa essa folha dobrada enquanto se vai morrer. Era uma frase relativa aos alunos de direito que foram... Em 1932. É, está pela guerra. E a outra foi uma frase simples que dizia assim, o direito não serve à proteção de iniquidades. Então, que tipo de proteção pode merecer um cidadão que se dispõe a acionar órgãos públicos de emergência, causando pânico? Sei que haja um fundamento. E isso me faz rememorar aquela velha advertência do Justice Oliver Wendell Holmes quando ele trata da liberdade de expressão. Então, no voto dele, eu procurei só um trecho pequeno. Ele, nesse memorável voto, em 1919, no julgamento do caso Chank versus United States, ele, ao pronunciar sobre o caráter relativo da liberdade de expressão, aqui também estamos tratando de direitos fundamentais, ele disse, ele se expressou a mais rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e, assim, causasse pânico, concluindo com absoluta exatidão, eles são inteiramente aplicados aos direitos fundamentais, que é a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que envolvem perigo evidente e atual de produzir efeitos gravíssimos. O fato irrecusável, no caso, dizia o Justice Home, é um só, o abuso no exercício da liberdade de expressão não pode ser tolerado, ao contrário, deve ser reprimido e neutralizado. Mutantes e mutantes, aqui, nesse caso, o direito à privacidade deve ser reprimido e deve ser neutralizado, porque, na verdade, tutelar o usuário de telefone que se utiliza dos órgãos públicos para informar dados erróneos que causam uma situação de emergência, como diz a lei, é uma multa pelo fato de usar indevidamente serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais e um atendimento de desastres. Então, na verdade, esse é o grito de fogo no teatro fechado. Que direito à privacidade pode ter um homem desse? E a lei é sábia. Eu me lembro que, quando nós discutimos aqui a lavagem de dinheiro, eu me baseei numa velha máxima anglo-americana, que, digamos assim, foi até mencionada no filme, num determinado filme, no caso Watergate, que dizia que, como é que se vai saber quem é que financiou essa invasão ao comitê do partido? E aí, aquele X9 da época diz, follow the money, segue o dinheiro. Aqui, o que a lei pretende é follow the criminal, segue o criminoso, que aí você vai saber se ele já foi... A lei fala em reincidência, porque esse tipo de atuação é uma atuação reincidente. E isso hoje cresceu de uma tal maneira que serviu até golpes de natureza econômica. Aterroriza as famílias, dizendo, na madrugada, que tem uma pessoa da família morta, uma pessoa ferida? E isso, qualquer um pode passar por isso, acredito até que muitos já passaram, mas, evidentemente, nós não vamos julgar de acordo com o conhecimento próprio. Então, eu afastar da inconstitucionalidade formal e material a que você referiu o ministro Jumar Mendes, a minha tendência é efetivamente não ter a menor condescendência com a proteção desse cidadão. Mas aqui nós não estamos discutindo essa perspectiva. Se, de fato, ocorreu, se os fatos ocorreram, e, de fato, há um responsável identificado, isso está resolvido, pode ter quest. Não é essa a questão que está posta. A questão é que precisa de um devido processo legal para chegar a essa conclusão, quer dizer, ainda que seja um processo administrativo. Sim, mas eu não concluí. Porque pode ser um neto que faça, e aí a avó é que esteja respondendo, quer dizer, é essa a questão que está posta. Não, mas... Porque, claro, a partir do momento que... Você identifica... Obviamente que não se cuida de... Mas, como destacou bem o ministro Alexandre Moraes, a lei não se restringe ao artigo 2º. Essa lei tem mais oito artigos. E, nesses artigos, ela estabelece o procedimento que, nos meus olhos de ver, atende ao devido processo legal diante da gravidade do fato. Eu não estou punindo quem fez assim. Quem tem que punir é a companhia telefônica. Mas, todas as etapas que são perseguidas após a identificação do usuário correspondem ao cumprimento do devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo. A lei do procedimento administrativo está literalmente cumprida. E a própria Constituição hoje estabelece que todas as garantias processuais judiciais são aplicadas aos procedimentos no âmbito administrativo. De sorte que eu peço, Vênia, as opiniões em contrário. Eu manifesto toda a minha percepção de que o voto de vossa excelência relator foi um voto profundo, preocupado com essas questões, assim como também do eminente colega Nunes Marques, mas entendo que a lei tem normatividade suficiente para obediência ao devido processo legal. E, em assim sendo, eu vou acompanhar essa divergência aberta pelo ministro Alexandre Moraes para julgar improcedente. Então, agora temos aqui que computar os votos, que, na verdade, são votos que estão acolhendo a lei, só que estabelecendo algumas modulações formais. E aí, também, como disse o ministro Davandovski, aqui nós podemos chegar a uma conclusão que permita uma coesão do precedente. Qual é o nome, ministro Luiz Marques? Senhor presidente, apenas a título de sugestão, eu, enquanto a esse capítulo que acabou de ser discutido, eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes. eu não sei se burocratizaríamos muito, criando um processo administrativo anterior, até porque inserir um processo administrativo, ele é muito mais complexo, uma decisão desta Suprema Corte, do que fazer uma interpretação para essa limitação. Mas a ideia dada pelo ministro Ricardo Lewandowski, como sempre, foi brilhante. Pena que não me ocorreu antes, eu poderia ter feito isso em sede de alterdicto e estaria concluindo com sua excelência o ministro Alexandre de Moraes. Qual é a minha preocupação? A lei geral de dados, nesse aspecto, ela inibe o excesso, mas ela também não delimita, até porque a lei não pode delimitar todas as situações. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, é o princípio lógico. Quando se trata da necessidade, que é o ponto. Inciso 3 do artigo 6º. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. E aí, quando se trata no artigo 26 dos dados compartilhados com o poder público, ele se remete exatamente a esse princípio. Então, a minha preocupação foi essa, era tentar, dentro de um padrão criado pela lei de proteção de dados, trazer esse mínimo. Mas a ideia é brilhante, parabéns e excelência, e pena que eu não tive antes, mas poderia ter aderido ao voto do ministro Alexandre, apenas trazendo essa questão em certo interdicto, e não ter feito interpretação conforme. Ainda dá tempo, ministro. Se precisar do voto, como falou o nosso presidente, estamos discutindo aqui... Vou tentar uma coesão aqui, quer dizer, seria... Mas, presidente, acho que... A lei é constitucional, chegou a ser essa conclusão, a lei é constitucional. É constitucional. A lei é constitucional. Então, o caminho correto é de julgar improcedente. Se a lei é constitucional... Na verdade, só para voltar um pouco na discussão, que a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, a tradição, a nossa tradição, ao longo desses anos todos, em matéria de controle de constitucionalidade, sempre foi adotar a interpretação conforme, e julgar improcedente as ações. Essa era a prática. Desde que interpretado, nesse sentido, essa era a forma. Depois, inclusive, graças a contribuições que eu desenvolvi e do modelo alemão, de que se dizia, nesses casos, você está também explicitando algum tipo de inconstitucionalidade. E aí aparece, então, a chamar a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Ou, eventualmente, comatação de lacuna. Então, só para distinguir uma situação de outra. Muitas vezes você faz uma interpretação conforme para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto. Você diz essa. Se for aplicado desse jeito, é inconstitucional. Por outro lado, se usa a interpretação conforme, também para, eventualmente, comatá-la, como dizem, eu posso aplicar a lei, mas ela pode ser, eu posso exigir determinados procedimentos. Que é o debate que nós estamos travando aqui. Tomar cautelas nesse sentido. E foi por isso que até o ministro Fachin disse, eu aderiria à tese da interpretação conforme como obter dictum. Julgando, e foi o que foi dito pela ministra Carmen Lúcia. Presidente, para facilitar, porque eu vejo que daqui a pouco nós vamos ficar com empate aqui e ter que aguardar, eu vou aderir a essa tese de que, portanto, colocando isso como obter dictum, de julgo improcedente, incorporar os fundamentos. Eu acho que isso. Porque senão nós vamos, numa questão que é relevante, que eu acho que temos concordância. Perfeito, porque na realidade todos nós estamos da mesma forma. E a sugestão do relator eu acho que atende a todos nós. Sim, ótimo. Essas soluções consensuais robustecem o julgamento. Acho que nós devemos sempre fazer um esforço no sentido de chegarmos a um consenso. Então, eu vou proclamar o resultado, no sentido, eu proclamaria o resultado do submeto ao colegiado que a corte, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta nos termos do voto do relator, que, em obter dictum, vai inserir essas, digamos assim, uma modulação formal. E eu, só para relembrar, o ministro Gilmar, ele vota pela restrição do objeto da estação, mas a constitucionalidade do artigo 2º, e no médio, manifesta-se pela procedência, agora, pela improcedência, pela improcedência, a qual deverá ser aplicada a incompatibilidade com os dispositivos constitucionais indicados, nos casos em que houver a certificação da situação de acionamento indevido do número utilizado, com identificação do agente público responsável pela informação, então, nesse ofício que está previsto na lei, nesse ofício já podem ir essas observações. certificação, a instauração, não tem instauração de processo administrativo, e a aprovação, enfim, a vossa excelência em óbito e ridículo faz a, digamos assim, vai moldar essa nossa... Só a ministra Carmen está lembrando que é conhecimento parcial, porque nós delimitamos a examinar o artigo 2º, parágrafo 1º, uma vez que... Conhecimento parcial e na parte conhecido e procedente. Conhecimento parcial e na parte conhecida e procedente nos termos do voto do relator. É, mas acho que o ministro Toffoli que acompanha o ministro Nunes também considerou constitucional. Ele considerou constitucional a lei. Ministro Toffoli. Ele acompanhou o imposto do ministro Nunes. Eu acho que posso proclamar com o voto do ministro Toffoli, né? Tô, unanimidade. nos termos do voto do relator. Eu pergunto ao colegiado, faltam seis minutos para o termo da sessão. Nós temos uma outra ação que teria sustentações orais, é melhor nós passarmos essa ação para semana que vem. Tá bem? Tá bem assim? Todos de acordo? Então, eu agradeço a colaboração de todos, dos colegas, foi um grande prazer essa semana, todos nós aqui no plenário, agradeço aos colaboradores, advogados, e declaro, então, encerrada a sessão. Tchau. 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 Tchau.